Música Tamo junto pessoal, começamos nosso dia de trabalho aqui pulverizando nossa roça. Tava passando ali um desses remédio para bicho, passei na metade da horta ali, a plantaçãozinha de beterraba minha, uns alface crespa e lisa que eu plantei lá na frente também, passei na nossa acelga que a gente plantou lá. E agora chegou um cliente ali e me pediu três maços aqui de beterraba, faço os massinhos com meia dúzia a cada um, vou tirar aqui para ele. Essas beterrabas aqui hoje estão fazendo uns 60 dias mais ou menos, ela veio bem e veio rápido. Só que eu tenho que meio que escolher aqui uma ou outra, porque umas crescem mais, outras crescem menos, mas está dando para tirar. Não está grande, como vocês podem ver, mas o cliente aceita desse tamanho mesmo. Ele não gosta muito grande, também não quer muito pequena, né? Aí pega os fardinhos com o caroço médio. Vai do gosto do cliente, né? Vai do gosto do cliente, né? A terra está um pouco seca, eu vou dar uma regada agora, vou aumentar que não está muito quente nessa manhã, dá uma regadinha aqui, vocês viram as beterrabas né, tão bonita, tão crescendo bem, vou regar essa parte da frente aqui primeiro, depois vou regar elas lá no fundo também. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.